Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viver estás. E um dia voltarás, no céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia! Tu és a minha luz, a minha salvação e a minha salvação e a minha salvação. Minha salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viver estás. E um dia voltarás. E um dia voltarás, no céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.